Olá, amantes da natureza e observadores de aves! Neste canal, levaremos vocês em uma jornada fascinante pelo mundo das aves e dos pássaros, explorando suas vidas, comportamentos e habitats em detalhes incríveis. Hoje falaremos do pai Luís, uma espécie de ave da família Halidae que pertence ao gênero dos Neucrex. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito, Wilson Batista. Acompanhe-nos enquanto exploramos florestas tropicais, pântanos, montanhas e muito mais, revelando os habitats diversos onde essas aves vivem e prosperam. Pai Luís, Neucrex eritrox, é uma espécie de ave da família Halidae que pertence ao gênero dos Neucrex. É encontrado na Costa Rica, Panamá, todos os países da América do Sul Continental, exceto Chile e Uruguai, e nas Ilhas Galápagos. É sobretudo cinza no ventre e marrom-oliva nas costas, bico com duas cores, base vermelha e ponta amarela, e pernas rosas. As barras pretas e brancas no Criço podem ser difíceis de ver. Tímida e tipicamente incomum a rara. Mais frequentemente encontrado em brejos, incluindo campos de arroz e pastos alagados. No entanto, não necessariamente associado à água, e também pode ser encontrado em florestas úmidas com sub-bosque denso. Mesmo a sua vocalização não é bem conhecida, porém faz treinado baixo e rápido. Não se esqueça de dar aquela curtida marota que ajuda muito o canal. O pai Luís tem 18 a 20 centímetros de comprimento e pesa cerca de 40 a 70 gramas. Um espécime tinha uma asa de 20 centímetros, um tarso de 2,8 centímetros e pesava 43 gramas. Tem pernas vermelhas brilhantes. Os sexos são iguais. A subespécie nomeada tem coroa, nuca e partes superiores marrons, incluindo a cauda. Sua garganta é branca e seu rosto, garganta e peito são cinza. Seus flancos, barriga e cloaca são barrados em preto e branco. Se inscreva para ficar por dentro das novidades. A espécie habita uma grande variedade de paisagens, desde as muito úmidas como canissais e pântanos, até pastagens úmidas e secas e campos de arroz, áreas arbustivas razoavelmente secas, e nas Galápagos, florestas úmidas. Na América do Sul, parece parcial para habitades de pântano e savana com muita grama e matagás. Em elevação varia de perto do nível do mar até quase 3.400 metros. Assista o vídeo até o final para saber qual ave ou pássaro que sairá no próximo vídeo. A época de reprodução do pai Luiz varia muito em sua área de distribuição. Ele constrói um ninho de grama verde no chão ou perto dele, pelo menos, parcialmente escondido na grama. Põe uma linhada de 3 a 7 ovos, eles são cremosos e têm grandes manchas avermelhadas perto da extremidade. O período de incubação é de pelo menos 23 a 25 dias. O pai Luiz tem uma dieta diversificada composta principalmente por invertebrados, mas também inclui pequenos vertebrados, plantas aquáticas e terrestres, e matéria orgânica em decomposição. Seu comportamento de forrajamento é adaptável e ele aproveita os recursos disponíveis em seu habitat úmido e densamente vegetado. Esta flexibilidade alimentar permite que o pai Luiz prospere em uma variedade de ambientes, contribuindo para sua sobrevivência em diferentes ecossistemas. A base da dieta do pai Luiz é composta por invertebrados aquáticos e terrestres. Isso inclui insetos, como besouros, moscas, e larvas, aranhas, caracóis e vermes. Esses invertebrados são encontrados nas áreas úmidas que a ave habita. Habita lagados com gramíneas, campos úmidos, campos com arbustos e bordas de florestas. Pode ser descrito principalmente como uma espécie de capinzais e amaranhados. É difícil de observar, pois vive no chão e raramente sai dos esconderijos. Não necessariamente está associado à água como outras espécies de sanãs. Assim como outros ralídeos, costuma fazer migrações noturnas pós-chuva de forma irregular, onde seu chamado pode ser escutado pelo céu. Apesar das migrações sazonais serem de conhecimento comum, não se sabe das rotas exatas. Aparições de indivíduos atordoados em locais inesperados é algo bastante relatado. Na Caatinda se torna muito comum principalmente durante a estação chuvosa, logo após o crescimento das primeiras herbáceas, e desaparece, ou para de vocalizar, no final do período de chuvas. Aparições de indivíduos Então é isso aí, amigo amante dos pássaros! O Pai Luiz é uma ave muito interessante. No próximo vídeo, vamos conhecer sete espécies de cisnes e se prepare para um espetáculo de elegância. Então fique atento para não perder as novidades. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo!